E pessoal, transtornos psiquiátricos como a depressão são responsáveis pelo afastamento de muitos trabalhadores. Já falamos algumas vezes sobre essa depressão que é considerada a doença do século. Comunicar ou não o estado das pessoas aos superiores é uma questão delicadíssima. Por quê? Dependendo do chefe, pode haver compreensão, mas isso não é uma regra, infelizmente. A depressão pode prejudicar a capacidade de uma pessoa levar uma vida normal. Pode ocorrer desde dificuldades de concentração até vontade de passar o dia inteiro deitado na cama. Mas os sintomas vão muito mais além. Márcia teve a vida marcada por altos e baixos. Essa é a realidade de quem convive com o transtorno. Alterações de humor e grande dificuldade em se perceber e conseguir entender a própria instabilidade. A pessoa para de dormir, começa a se incomodar, tem problema para dormir. A segunda etapa, a pessoa para de se alimentar. A terceira etapa, ela começa só a chorar. A quarta etapa, ela não come, ela não dorme, ela não toma mais banho. O caminho que a trouxe até aqui não foi fácil. Para amenizar os sintomas da depressão e da bipolaridade, os remédios fazem o serviço. Por dia, são mais de 13 comprimidos. No ato de desespero, ela até já tentou parar com a medicação, mas as coisas só pioraram. Falta a conexão para entender e conviver consigo mesma e com seus próprios pensamentos. E, obviamente, isso se reflete no convívio social e familiar. Já levanto e já falo, ó, nem chega perto de mim, hein? Some de perto de mim, vai embora, me deixa sozinha, eu quero ficar sozinha, não quero ninguém dentro da minha casa. Aí eu começo a ter já problemas nas mãos. Há 10 anos, ela não consegue mais trabalhar. Foi afastada por orientação médica. Ela conta que entra em pânico quando está em locais fechados. E essa sensação sempre vem acompanhada por crises violentas. As sequelas estão no tremor das mãos. Sempre gosto de fazer isso, gosto de fazer aquilo, gosto de fazer um monte de coisa, gosto de trabalhar, gosto. Eu me senti a pior para o ser humano do mundo. Por quê? O que eu sirvo? Eu não posso trabalhar mais. Comunicar ou não aos seus superiores o estado de saúde. Esse é um momento delicado. É que dependendo das chifias, pode haver ou não compreensão e até o estímulo para tratamento. Mesmo assim, no dia de hoje, há preconceitos. Principalmente ao que se refere a transtornos psiquiátricos, como a depressão. É que para algumas pessoas pode ser sinal de fraqueza ou até corpo mole mesmo. Se eu tenho alguém, o meu superior, que já viveu isso, vive isso na família ou num ambiente que ele conhece, ele vai ser mais solidário, ele vai ser mais empático ao meu sofrimento. Mas se é alguém que nunca passou por isso, provavelmente não vai conseguir ter compaixão, empatia mesmo de lidar com aquela situação. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, até 2020, a depressão será a doença mais incapacitante no mundo. E pior, apenas metade das pessoas com esses problemas estão recebendo tratamento adequado. Geralmente, as pessoas com ansiedade buscam primeiro os médicos clínicos, o cardiologista, o gastro. Então, porque até que você entende que o que está te causando isso é a ansiedade, a gente passa por um processo. Depressão. A maior primeira coisa que a gente pode pensar em depressão é eu perder vontade. Eu não ter mais prazer em realizar as coisas. Eu não tenho mais aquele ânimo de ir para o trabalho. Eu não tenho mais satisfação de realizar a minha função. Então, isso são coisas que vão fazendo alertas para a gente. Mas como conseguir fazer o dia render? Bom, se a pessoa trabalha numa área na qual o estado depressivo não traga riscos para ela própria ou para os outros, a pessoa poderá facilitar seu desempenho dividindo suas tarefas em vários segmentos. É fazer uma tarefa que, por menor que seja, consiga executar. Todo esforço deve ser elogiado. É igual um ex-usuário de droga ou um ex-alcórdra. É um passo por cada dia. É realmente um dia por vez. E nesse momento, pessoal, a família, os amigos, inclusive os colegas de trabalho, tem um papel fundamental. Você que está aí do outro lado me acompanhando, acompanhando o Casa Grande aqui no SBT Interior, tem alguém com sinais de depressão no seu ciclo social? Vá até ele, estenda a mão, vá lá, ajude. Realmente mostra que você está preocupado com ele, que você tem interesse pelo problema dele. Você, claro, não pode pregar aquele problema para você, mas você pode dar uma palavra de conforto, pode dar uma orientação, pode mostrar que você está ali para caso precise de algo. Então, esse passo é importantíssimo. Essa reação é muito importante. Afinal, é a doença do século. É uma situação que está ali, não tem, não distingue classe social, sexo, enfim, faixa etária. A depressão realmente atinge muita gente. Eu até pesquisei aqui junto ao OMS alguns sinais que são fatores de risco, viu? Então, por exemplo, o histórico familiar de depressão também é um fator de risco para que a pessoa desenvolva depressão. Transtornos psiquiátricos, por exemplo, estresse, como a gente viu na reportagem, ansiedade, disfunções hormonais, excesso de peso, inclusive o vício, vício em cigarro, álcool, drogas ilícitas, até mesmo uma separação. O fim de um relacionamento pode desencadear, sim, a questão da depressão. Por isso que é importantíssimo estar sempre alerta. E a pessoa que se trata de depressão também tem que ficar sempre alerta. Tem que buscar ali ter uma vida mais saudável, buscar fazer coisas de interesse, né? Apostar em alguns hobbies justamente para dizer adeus a essa doença e deixar que ela fique bem distante. Mas não pode abaixar a guarda, não. Tem que estar sempre atento e se monitorando para que isso não volte a atingir. Então, você que está do outro lado, ajude quem precisa, viu? Estenda a mão e realmente faça a diferença na vida de alguém.